Bom galera, vamos ver agora aqui a parte de freio, do freio a disco Como no freio tambor, geralmente o pessoal tem o costume de deixar o pé na pedaleira, normal E coloca o pé para descansar a ponta do pé em cima do pedal do freio No freio a tambor, que é o freio de vareta, o antigo Você tem uma distância, você tem uma folga, ela é regulada, uma folga Que dá distância, então mesmo que você põe o pé ali e descanse o pé Ele não aciona diretamente o freio, bem diferente do freio hidráulico, do freio a disco Só de você pôr a ponta do pé lá e relaxar o pé, ela já começa a acionar o freio Eu vou mostrar para vocês aqui, o freio da phaser, do que aconteceu Por isso que não é bom, vai descansar o pé, deixa na pedaleira, mas passa por baixo do pedal do freio Ok? Vamos ver? Olha o disco da phaser Traseiro Vocês podem notar aqui, onde está meu dedo Esse risco mais profundo E os outros risquinhos, um profundo, um outro profundo Aqui, esse disco está riscado, completamente riscado Está danificado Só que esse disco aceita a retífica, a gente vai fazer um polimento nele, uma retífica E vai ficar zero bala de novo Olha a diferença do traseiro, que é onde o pessoal descansa muito o freio O pedal do freio, no caso, descansa o pé no pedal Com o dianteiro É o freio da mão Reparem Que ele nem começou ainda a riscar, se você passar o dedo Ele está bem leve os riscos, os sulcos dele Está muito leve Muito, muito leve Ok? Isso dá para ver nítido Bem diferente do traseiro Olha os riscos dele Olha os riscos Entendeu, galera? Bom Essa é uma dica que eu dou para vocês, ok? Moto com freio a disco traseiro Todas, não interessa Toda moto que use Alguns exemplos A Phaser, geração 2 XRE300 CB300 Lander DT200 XT DT180 Com freio a disco traseiro Lógico, adaptado Não interessa Não descansa o pedal Ou não descansa a ponta do pé no pedal do freio Jamais Não descansa Não faz isso Põe o pé na pedaleira normal de pilotagem E passa por baixo Tá? Isso vai te obrigar a ter uma pilotagem mais segura Menos agressiva Porque você vai pilotar com mais atenção Com mais prudência Respeitando quem está próximo a você assim mesmo Por quê? Porque você sabe que se numa frenagem de emergência Ou numa parada à sua frente Se você precisar de um freio Você vai ter que tirar o pé de baixo do pedal A ponta do pé de baixo do pedal Para frenar Então nesse movimento De sair de baixo do pedal Para cima Você demora Alguns segundos Então você vai ter uma noção melhor De respeito e responsabilidade Ok? Bom Vou falar com o dono da moto E vamos ver o que vai virar Aqui dessa peça Tá? Mas os discos vão para a retífica Serão polidos Retificados Bonitinhos Sem comprometer Durabilidade do componente Nem nada E a caixa de ação dele Vamos ver o que ele vai querer fazer Ok? Bom galera A Phaser Tá em andamento A revisão geral dela ainda Tá? Tá em andamento Agora a hora de descer O motor e a suspensão traseira E dar uma olhada Mas antes Antes disso Eu vou mostrar para vocês Mais uma vez Eu vou mostrar na parte de freio Parte de fluido Tá? Deixa eu posicionar a câmera Num lugar que ela consiga Pegar o que eu estou fazendo Vamos ver Será que aqui vai dar? É, parece que deu Bom Tomara que tenha dado, né? Tomara que pegue Vamos lá No traseiro da Phaser aqui Ok? Eu tenho que deixar assim aberto Para vocês verem Que Não tem montagem Estou arrancando O componente Na frente de vocês Tá? Tirar com muito jeitinho O componente Ok? Bom Deu para ver que eu tirei E tirei em uma boa Beleza? Opa, deu uma engastalhada Bom, vamos lá Fluido de freio aqui O componente está aqui Fluido de freio Perde ação Oxida E deixa o seu freio Borrachudo Tá? Então vamos lá Esse daqui É o que tem dentro Do fluido do freio Tá vendo? Conforme ele vai envelhecendo Conforme ele vai envelhecendo A câmera Pega um ressalto De cor legal Tá vendo? A cor está realçada Mas Para mim que estou olhando A olho nu Ele está bem clarinho Isso aqui Nessa lateral aqui O que você vê bem Como se fosse uma cruz Dois rastros aí dentro É sujeira Esse fluido de freio Rodou mais de 10 mil quilômetros Então ele já está sujo Está comprometido Não Não está legal Ok? Então galera Revisão geral É isso aqui O resto é conversa Faça as manutenções Tá? Para não ter esses gastos Necessários Não jogar fora A componente Que tinha que durar muito mais Muitas vezes O pessoal pensa Pô Vou ficar fazendo manutenção Vou ficar dando dinheiro Para mecânico E isso Aquilo E blá 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 Amigo Você não está dando dinheiro Para ninguém Se você faz as manutenções Criteriosas Revisões de 3 em 3 mil E as geral de 10 Você não está jogando dinheiro fora Igual muita gente pensa Por quê? Porque numa saidinha De fim de semana Você gasta mais dinheiro Do que se você fizesse Manutenção na sua moto Numa saidinha boba Numa idinha Num barzinho Com os colegas aí Você deixa 100 reais 150 reais Sem fazer nem graça Você paga pelo menos Uma manutenção Mínima da sua moto Para manter Agora o que acontece? A caixa de direção dela Está comprometida Se eu for ter que trocar Essa caixa Se ela não der retífica Vai ter que ser substituída A caixa Da phaser Tá? E eu não monto paralelo Porque paralelo não presta Não dura Essa caixa aqui Original na Yamaha Esse componente Essa caixa aqui Ela é um pouco mais barata Do que a CB300 Porque aquela Repsol Eu cotei Na Honda Pediram daquela caixa De direção 226 reais Essa caixa aqui Custa 175 Completa Nova Caixa de direção Já pensou que bobeira Que nem ele Descuidou das manutenções Estraga um componente Desse daqui De bobeira Complicado né? Bom galera Eu vou ficando por aqui Ok? Esse eu vou agregar No PDO E depois a gente se fala Beleza? Um abraço galera Até daqui a pouco E aí galerinha Olha eu aqui de novo Furlani Da nossa Furlani Moto Bom Eu não podia deixar A phaser branca Do nosso colega E amigo de Barrinha Embora Sem eu mostrar pra vocês Lembra os discos dela Que precisavam Que precisavam ir pra retífica É Foi pra retífica Estava bem riscado Bem comprometido Dá uma olhada Olha só Lindos E retos Retificadinhos Tanto o dianteiro Quanto o traseiro Deixa eu desengatar ela Pra vocês poderem ver Melhor Ok? Lindo ele Redondinho Eu já dei umas Brincadinhos com ela Então ele tá meio sujo Mas ainda dá pra ver Que ele tá brilhando De tão lindo que ele tá Bom galera Esse videozinho aqui É dedicado aos discos De freio dela Que foi pra retífica Ok? Vamos deixar ela rodar Mais um pouquinho Pra Fazer a correta Lubrificação da corrente Vocês podem ver Que tá de noite Eu tenho um pouco 1 FM V V V V V plead V V V V Obrigado.